Temperaturas recordes em todo o globo. O mês passado, segundo os cientistas, está na história como o mês de março mais quente já registrado, marcando uma tendência preocupante. Vamos aos detalhes. O calorão continua forte sem nenhum indicativo de que irá embora tão cedo. Um relatório do Observatório Europeu Copérnicos revelou que março de 2024 foi o mês de março mais quente já registrado. Com isso, também a Terra chegou ao décimo mês consecutivo com recordes de calor. Segundo os cientistas, cada um dos últimos dez meses foi classificado como o mais quente da história. Entre abril do ano passado e março deste ano, a temperatura ficou 1,58 graus Celsius acima da média da era pré-industrial. O Observatório destacou que as principais causas disso são as emissões de gases de efeito estufa e o el ninho nos últimos meses. As mudanças climáticas puderam ser sentidas em várias partes do planeta, como na seca e nos incêndios na Amazônia e nas colheitas destruídas no sul da África. A situação é tão dramática que a ONU chegou a afirmar que o aquecimento global deu lugar à fase de fervura global. Um gigante pré-histórico está no centro de um novo recorde mundial, mais precisamente o crânio do Pliossauro, aliás, Pliossauro, é isso mesmo. Em questão, é o mais completo já encontrado, uma relíquia de 150 milhões de anos. Vamos ver agora os detalhes. Um crânio de Pliossauro de 150 milhões de anos entrou para o livro Guinness dos Recordes Mundiais. O motivo? Ele é o crânio mais completo do tipo já encontrado. Os Pliossauros eram grandes répteis marinhos que tinham uma força de mordida descomunal. Para se ter uma ideia, eles eram capazes de acabar com um tiranossauro rex durante uma luta. O crânio do recorde foi encontrado em 2023 num penhasco na praia de Durset, no Canal da Mancha. A estrutura está 95% completa, com 2 metros de comprimento, quase todos os ossos e 130 dentes. Atualmente, ele está exposto no Museu de Vida Jurássica Marinha em Durset e pode ser visitado. Os pesquisadores acreditam que o resto do corpo do Pliossauro ainda está num penhasco, só esperando para ser descoberto, e estão realizando uma campanha de arrecadação de fundos para continuar o trabalho. Clare-Oro 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 Clare-O incompleto Clare-O do Kun Clare-Oro Clare-O